Oi, galera, bem-vindos aí ao canal Práticas Pedagógicas. A gente vai ter aqui mais uma aula sobre substantivo próprio, substantivo comum. E para isso, para trabalhar esse tema, que nós já temos outros vídeos que falam sobre isso, mas aqui é trabalhando com exercícios do livro da coleção Crescer, então o livro Crescer, do quarto ano de língua portuguesa da Editora do Brasil. Exercícios que vão da página 46 até a 50, mas para isso, gente, vamos então aqui relembrar a questão do substantivo. Primeira coisa, substantivo é aquilo que dá nome a seres, a lugares, a objetos, a coisas, a sentimentos, tá? E dentro deles, então, dentro aí dos substantivos, nós temos, olha só, o substantivo próprio. Substantivo próprio, ele é uma classe do substantivo. Então, dentro do substantivo, nós temos uma classe que é chamada de substantivo próprio, tá? Ele nomeia determinados seres dentro de uma espécie, mas de forma específica. Como assim? Então, olha só, por exemplo, nós temos aqui um garoto, mas o nome desse garoto é Jonatas. Então, quando eu falo Jonatas, eu estou falando especificamente deste garotinho aqui. Então, eu digo que Jonatas é um substantivo próprio, tá? Por quê? Porque ele está nomeando um menino, né? Um garoto que está dentro da espécie aí de menino, tá? Essa garotinha aqui, vamos supor que ela chame Gabriela, ok? É a Gabriela. A Gabriela também é substantivo próprio. Quando eu falo Gabriela, eu estou falando desta menina aqui. Eu estou nomeando dentro da espécie de menina a Gabriela, tá? E nós temos o substantivo comum. O substantivo comum, gente, ele denomina qualquer ser de uma espécie, sem ficar especificando quem é, tá? Ele faz de uma maneira generalizada. Por exemplo, se eu falar menino, quando eu falo menino, é um substantivo comum porque eu estou falando de qualquer menino. Lembra que se eu falar Jonatas, aí eu estou especificando, daí é substantivo próprio. Aqui, ó, menina. Quando eu falo menina, pode ser qualquer menina. Quando eu falo Gabriela, eu estou falando dessa. Então, o substantivo comum é de uma maneira generalizada. Por exemplo, árvore. Se eu falar árvore, estou falando de qualquer árvore. Certinho? Então, vamos lá. Então, gente, aqui, ó, trabalhando na página 46, aí, do livro Crescer do Quarto Ano, a gente começa com uma biografia do Pedro Bandeira, que diz assim, ó. Nasceu em Santos, São Paulo, em 9 de março de 1942. Em 1961, para estudar Ciências Sociais na USP, mudou-se para a capital de São Paulo. Atualmente, reside em uma chacra na região da Mata Atlântica, próxima a São Paulo. Cursou os quatro anos do antigo curso primário em grupos escolares da Prefeitura da cidade, em seguida o antigo ginasial e o antigo científico no Instituto de Educação Canadá do Estado. Então, vamos lá. Complete as lacunas com as informações do texto. O escritor biografado, então, a gente já viu em outra aula que é biografia, porque está contando a história, dando detalhes do Pedro Bandeira. A gente já vê até pelo título, né, que é o próprio nome dele. Então, o escritor biografado chama-se Pedro Bandeira, hein? Então, vamos lá, ó, letra maiúscula, né? Pedro Bandeira. Ele nasceu em Santos e estudou na cidade de São Paulo, ó, cidade. Então, aqui, ó, letra maiúscula, São Paulo. A escola onde ele estudou se chama Instituto de Educação Canadá. Onde você está achando isso, Prô? Aqui, ó, galera. Está aqui, ó. Instituto de Educação Canadá. Atualmente, ele mora onde? Gente, vamos ver onde ele fala, ó. Atualmente, reside, residir é o mesmo que morar em uma chácara. Então, ele mora em uma chácara. Olha só. Olhando aqui o interior, nós completamos frases com substantivos. Qual que foi escrito com letra minúscula? Ó, Pedro Bandeira foi com letra maiúscula, São Paulo com letra maiúscula, Educação Canadá com letra maiúscula, chácara. Chácara nós fizemos aí com a letra minúscula. Aí, vamos continuar, ó. Aí, vem aí a página 47 que diz assim, ó. Opa, passou demais. Então, vamos lá. Página 47. Observe os substantivos, ó. Santos, São Paulo, cidade. Quais nomeiam lugar específico, gente? Quando eu falo em cidade, está muito genérico, né? Pode ser qualquer cidade. Agora, quando eu falo Santos, a gente já sabe. É a cidade de Santos. Então, ó. Santos é específico. E, ó. São Paulo. São Paulo também está específico, né? Quais podem nomear um lugar de forma geral? Pode ser qualquer um. Aqui, né, gente? Então, cidade. Quando eu falo em cidade, eu posso falar de qualquer uma. Quais foram escritos com letra maiúscula? Santos e São Paulo. Olha só, galera. Então, aqui a gente já tem, ó. Nós vimos que tem substantivos que nomeiam lugares e seres de uma forma genérica. Então, por exemplo, quando eu falo homem, posso, estou falando de qualquer homem. Pai, pode ser qualquer pai. Filho, pode ser qualquer filho. E neto, pode ser qualquer neto. Então, eu digo que é substantivo genérico. O substantivo genérico é aquele que nós chamamos de comum. Tá? Estou falando de uma espécie. Agora, o específico, eu estou determinando quem. Então, já, ó. O Pedro Banderoli, ele é um homem. Pai, filho, foi um neto. Então, gente. Mas, aqui, ó, ele é próprio. Porque eu estou especificando quem é, tá? Igual aqui, ó. Uma cidade é genérica. Pode ser qualquer um lugar. Genérico. Não determinei qual. Um município. Então, aqui, o genérico é o substantivo comum. E o específico, ó. Santos. Cidade praiana, a gente está determinando quem. Especificando, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, né, pessoal? Porque quando eu falo cidade, lugar, município, eu posso estar nomeando outros lugares, né? Agora, Pedro e Santos, eu estou determinando. E um detalhe. Substantivos comuns, nós escrevemos com letra minúscula mesmo. E os substantivos próprios, a gente escreve aí com a letra maiúscula. Aí, gente, já sabe o substantivo? Vem o gênero, tá? Trabalhou aqui o gênero. Vamos lembrar que o gênero, como nós já vimos em outras aulas, divide o substantivo ou masculino ou feminino, ok? Então, vamos ler aqui um trechinho da biografia da Ruth Rocha, ó. Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1961 em São Paulo. Segunda filha, doutor Álvaro e dona Esther. Ouviu da mãe as primeiras histórias, em geral, anedotas de família. Depois foi a vez do vovô Ioiô incendiar a cabeça da neta com os contos clássicos dos irmãos Green, de Hans Christian Andersen, de Charles Perrault, adaptados oralmente pela vovô baiana ao universo popular brasileiro. Não é à toa, né, gente, que a Ruth Rocha se tornou uma escritora aí. Que palavras aparecem antes dos substantivos destacados? Olha só. Cabeça. Quem vem antes? Olha aqui. Uá. E contos, quem vem antes? Os. Peraí. Ai, os, nós estamos falando de artigos, certo? São os artigos, tá aí, ó, pessoal. Vamos ver. Qual desses substantivos é feminino? Bom, feminino é cabeça, né, pessoal? E como que a gente sabe isso? Porque nós falamos a cabeça e não, né, ou cabeça. Como tá falando da cabeça, né, da nossa cabeça. Não daquele que elabora um plano, é a cabeça do plano. Não, a gente tá falando da cabeça aqui, ó, física. A nossa cabeça, então, é a cabeça. Masculino, os contos. Então, olha que legal. Quando, por exemplo, se é Raquel, é fácil, né, nome de menino a gente sabe que é feminino. Mas vamos supor que pega a palavra cadeira. Ai, eu não sei se cadeira é masculino ou feminino. Eu vou usar um artigo antes. Se for o artigo A, é feminino. Se for o artigo O, é masculino. Ai, com isso, gente, ainda na página 48, o livro trouxe aqui, ó. Complete as lacunas com O, Um, Ou, A, Uma. Lembrando que O, Um, A, Uma, Os, Uns, As, Umas são artigos. A única diferença é que o O e o A são artigos definidos. Quando eu falo, eu já tô direcionando. E quando eu falo Um, Uma é indefinido por quê? Porque quando eu falo, ó, me dá Um, Lápis. Não sei exatamente qual lápis você quer, eu posso dar qualquer Um, tá bom? Mas vamos lá, ó, pão. A gente pode falar O, Pão ou Um, Pão, certo? Poema. Pode ser O, Poema ou Um, Poema. Mesa. Nós falamos A, Mesa ou Uma, Mesa. Casa, galera. A, Casa ou Uma, Casa. Casa, Copo, O, Copo ou Um, Copo. E bola, a gente fala A, Bola ou Uma, Bola, né? Então, vamos fechar aqui. Aqui em português, a gente trabalha com dois gêneros. O masculino e o feminino. São do gênero masculino, gente, todos os substantivos que eles podem ser precedidos. O que é isso? Que pode vir antes dele, os artigos O, Os, Um, Uns. E são do gênero feminino os substantivos que podem ser precedidos de A, As, Uma, Umas. Beleza? Bem tranquilinho, né? Aí, vim aqui, ó, página 49. Tá assim, ó. Paulo e Amanda precisam escrever uma biografia do cantor e compositor Adoniram Barbosa. Paulo pesquisou na internet e enviou, por meio de um aplicativo, algumas informações à Amanda, a responsável pela escrita da biografia. Veja o texto. Então, a gente vai ler aqui, ó, o texto que o Paulo escreveu lá no celular, no aplicativo, para a Amanda. Ele diz assim, ó. A Adoniram Barbosa, cujo verdadeiro nome era João Rubinato, foi cantor, compositor e humorista. Nasceu em Valinho, São Paulo, em 1910. Ainda jovem, mudou-se para Jundiaí com seus pais, imigrantes italianos da cidade de Veneza. Em 1924, a família foi morar em Santo André, região metropolitana da cidade de São Paulo, onde Adoniram desempenhou vários trabalhos, como Tecelão, Pintor de Paredes, Garçom, Serralheira, entre outros. Então, vamos lá. Quais palavras do texto devem ter a grafia alterada? A gente já começa a criticar, ó, Adoniram é substantivo próprio, é o nome dele. Então, esse tem que ser com letra maiúscula. Então, ficaria assim, ó. Adoniram Barbosa. Certo? Cujo verdadeiro nome, ó, João Rubinato também é um nome. Então, ó, letra maiúscula. João Rubinato. Vamos ver o que mais. Foi cantor, compositor e humorista. Nasceu em Valinhos. Valinhos é o nome de uma cidade. Então, letra maiúscula. Nasceu em Valinhos, ó, São Paulo, porque tá falando Valinhos do estado de São Paulo. Então, letra maiúscula. Em 1910. Ainda jovem, mudou-se para, ó, aí, ó, Jundiaí, outra cidade, substantivo próprio, com seus pais, imigrantes italianos da cidade de Veneza. Em 1924, a família foi morar em, ó, Santo André. Ó, uma curiosidade pra vocês aí. Eu sou de Santo André. Amo aquela cidade. Região metropolitana da cidade de São Paulo. Não vamos escrever de novo São Paulo, porque já escrevemos aqui. Onde a dona Irã, ó, dona Irã, de novo, tinha que estar com letra maiúscula, desempenhou vários trabalhos, como tecelão, pintor de paredes, garçom, serralheiro, entre outros. Então, nós vimos por que que tem que ser com letra maiúscula. Porque eles são substantivos próprios, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre escrever um texto para enviar a um amigo via aplicativo e escrever um texto para expor no mural da escola? Bom, gente, quando a gente escreve aqui, ó, num aplicativo, a gente usa, então vou pôr assim, ó, aplicativo igual. A gente pode usar uma linguagem informal. A gente usa abreviações, né? Por exemplo, a gente escreve assim, você, a gente coloca VC. A gente aqui, ó, ele colocou tudo em minúsculo. Tudo bem. É uma linguagem informal. Agora, ao escrever um texto para expor na escola, então a linguagem precisa ser formal. Então, vou pôr aqui, ó, mural, tá? Só para dizer que é da escola. Então, mural, a linguagem tem que ser formal, pessoal. E o que que é isso? Ela tem que estar de acordo com as regras ortográficas, tá? Da nossa língua portuguesa, certinho? É isso aí. Que substantivos comuns se referem às atividades profissionais de Adoniram Barbosa? Teve várias, né, pessoal? Primeiro, começa lá em cima, ó. Cantor. Compositor. Que mais que ele foi lá? Tecelão. Pintor. Que mais que fala? Garçom, né? Vou pôr pra cá, ó. Garçom. Ele também foi serralheiro. Nossa, ele foi muita coisa, né, galera? Em que gênero esses substantivos estão? No qual... Ah, gênero, né, pessoal? Vou lembrar. Gênero, nós temos dois. Feminino e masculino. Eles estão no masculino, tá? Porque se referem ao Adoniram Barbosa, que é homem. Então, no gênero masculino. Se fosse uma mulher, aí estaria cantora, compositora, tecelã e estaria aí no gênero feminino, tá bom? E pra concluir aí a atividade, né? É a página aí 50, que vem assim, ó. Rosa branca e rosa vermelha. Então, é uma dramatização. É como se fosse uma pecinha, tá bom? Um trecho de uma pecinha. Então, olha lá. O coro fala enquanto a mãe borda, senta que o toque vem explicando os bastidores, né? Vem explicando assim o cenário. Então, olha lá. O coro fala enquanto a mãe borda, sentada na cadeira de balanço e cada menina rega sua roseira. Uma de rosas brancas, outra de rosas vermelhas. Alguma coisa representa uma lareira e há duas vassouras no canto. Aí, ó, mãe. Por quê? Porque daí é a fala da mãe na peça. Quanto frio faz lá fora, rosa branca, fecha a porta. Depois que rosa branca faz de conta que fecha a porta, ouvem-se batidas. Aí é o coro que faz, ó, pam, pam, pam. Aí a mãe fala, alguém bateu com força agora. Rosa vermelha, abra a porta. Aí, rosa vermelha. Primeiro vem o que ela tem que fazer. Rosa vai depressa abrir e o urso entra. Ah, é o urso de pelo grosso. Todo inverno ele fica conosco. No texto dramático, algumas indicações entre parênteses. Ó, nós temos aqui, ó. Tá entre parênteses e aqui. Tá entre parênteses. Tá? Com que finalidade elas foram colocadas no texto, gente? Pra indicar a fala dos personagens? Não. Indicar as ações dos personagens? Sim, tá dizendo, ó. Rosa vermelha sai, vai depressa abrir a porta. É isso aí. É pra indicar o que elas têm que fazer. A ação. O que as palavras pan, pan, pan representam no texto? Olha, gente. No texto, elas representam batidas, né? As batidas na porta. Olha lá. Sublime no texto os substantivos que indicam os objetos do cenário. Então, nós vamos aqui no cenário, ó. O couro fala enquanto a mãe borda sentada na cadeira de balanço. E cada menina rega a sua roseira. Uma de rosas brancas, outra de rosas vermelhas. Alguma coisa representa uma lareira e há duas vassuras no canto. E aqui, gente, os personagens, né? São a rosa branca e aqui rosa vermelha. Tá bom? Classifique os substantivos sublinhados em comuns ou próprios. Gente, eu vou puxar pra cá, ó. Vou por aqui, ó. Os comuns, daquele que nós grifamos. Nós temos cadeira. Nós temos roseira. Nós temos lareira. E nós temos vassouras. E próprios, quais são? Então, rosa branca e rosa vermelha. Tranquilo, tranquilo, né, pessoal? Faz aí sua correção. Verifique esse exercício. Não se esqueça aí da diferença entre comum, que é de genérico, né? E o específico, que a gente chama de próprio, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.